O que é que você sabe? O que é que você sabe? A vida é que você sabe que não é que você sabe. Olá, eu sou o Clayton. Antes de começar o vídeo, eu só quero deixar um aviso e um pedido para você. Esse vídeo tem muitos efeitos sonoros, então ouça com fones de ouvidos para desfrutar da melhor experiência. E como imagina, deu um trabalhinho fazer, então se tiver como divulga aí. Manda para todos que você conhece. Ah, e também não se esquece de deixar o like e falar aí nos comentários o que você achou do vídeo. Me diz se você quer mais vídeos assim. Muito obrigado por me ouvir. Aproveite o vídeo e desfrute da experiência. Deus, você se encontra deitado em uma cama de hospital. Você está à beira da morte. O seu câncer de pulmão já está em fase terminal. Hoje é o último dia que os médicos deram para você. Não há mais chances de que se recuperem. Hoje irão desligar todos os aparelhos. Você descansará em paz. Agora são duas e vinte. Sua família veio se despedir de você. Sua esposa, seu casal de filhos e seus netos. Eles trouxeram flores para você. Eles realmente te amam. Cinco e meia. A visita foi encerrada e seus aparelhos serão desligados em breve. Passa pela sua mente todos os bons momentos da sua vida. Viagens, trabalho, família, amor. Porém, você era alguém muito rico e ambicioso. Fazia de tudo para ficar mais e mais rico. E tentava corrigir isso sendo religioso. Indo na igreja todos os domingos e rezando frequentemente. Você teve uma vida de luxo. Mas, infelizmente, sua hora chegou. Chegou a hora. Os médicos vão desligando os aparelhos. Você vai sentindo uma grande dificuldade para respirar. Até que tudo se escurece. Agora, você já morreu. Só que, de repente, você sente como se estivesse de pé. Sim, você realmente está de pé. Mas está tudo escuro. Você não consegue enxergar nada. Porém, consegue andar neste vazio. Você segue em frente. Não faz ideia para onde está indo. Afinal de contas, você está morto. Você já está caminhando há dias nessa vastidão aparentemente infinita. Não encontrou nada. Você já está sentindo uma dor insuportável em seus pés. Já está no quinto dia caminhando direto. Você já está pensando... Espere. O que é aquilo logo à sua frente? Uma porta? Sim, é uma porta. O que está esperando, seu imbecil? Você não caminhou cinco dias à toa. Corra até lá. Você corre o mais rápido que pode para chegar na porta. Você está quase lá. E, finalmente, você chega na frente da porta. Dá para se perceber a presença de uma luz do outro lado da porta. Antes de tudo, você dá outra reparada na porta. E vê que tem algo escrito nela. É algo que parece que foi escrito com arranhões. Você se esforça para ler. D. E. O. S. Deus. Você fica muito ansioso neste momento. No outro lado da porta está Deus. O nosso Criador. Você aguardou muito por este momento. Você sempre frequentou igrejas. Rezava todos os dias. E com frequência. Você finalmente conheceria Deus. Então, suavemente, você encosta na maçaneta. E abre lentamente a porta. E... E você fica parado ali. Em estado de choque. No centro da sala, tem um grande ser. Diria que tem mais de 50 metros de altura. E ele não tem olhos. Apenas uma grande boca no centro de seu rosto. Era a única coisa que estava neste grande espaço vazio com você. Essa coisa é Deus. Você não consegue se mover. Então, ele sente sua presença. Ele vira seu rosto para você e vem para o seu lado. Você fica impressionado, pois ele era quadrúpede. Isso realmente te chocou. De pouco em pouco, ele se aproxima de você. Agora, ele está em sua frente e ele não tem olhos. Mas parecem te jogar enquanto você treme com a presença dele. Daquele Deus em sua frente. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, ele aproxima aquela grande e monstruosa boca de você. E diz algo em seu ouvido. Ego, ego, somos, resiste a isso. E antes que Deus complete a frase, toca sua mão esquerda em sua cabeça. Por sua mente, passa todos os atos de ambição e maldade em sua vida. Roubo, traição, deslealdade, ambição, falsidade, gula, desobediência, entre outros inúmeros pecados cometidos ao longo de sua vida. Os quais você nunca se arrependeu. Neste momento, você volta ao normal. Deus ainda está na sua frente. E você fica com medo do que ele possa fazer com você. Ele aproxima sua gigante boca, perto de seu ouvido novamente, e diz bem baixo. Então, um grande buraco negro abre embaixo de você, e você começa a cair eternamente no vácuo da escuridão. E é nesse momento que você percebe que o Deus que adoramos e tanto servimos lá embaixo, um Deus que perdoa, um Deus salvador, um Deus bom, não é o mesmo que encontraremos um dia lá em cima. Uma última lágrima cai de seus olhos, e você solta um último choro nessa vastidão escura e aparentemente interminável. Mas, ninguém pôde ouvir. Olá, apreciador do terror. Este é o canal de um fã do terror para outros fãs do terror. Eu posto conteúdos aqui com frequência e vou trazer muito mais formas de te assustar. Então, fique por dentro deixando seu like, inscrição e comentário. E agora. E agora. E agora. E agora. E agora. A CIDADE NO BRASIL